Mais um subscritor, como é que te chamas? Diogo! És subscritor do meu canal! Sou sim senhora! Acho muito bem! Se não, não estás aqui! Sou sim senhora! Desde o inicio! Desde o inicio? Então já ganhaste uma voltinha No Cup no Estoril! Quer uma vez andaste aqui? Já! Em que carro? Andei num Starbuck no 1300S A fazer o troféu Andei aqui de muitos GT Ui! A variou ou não? De certeza! Nada! Não! Vá lá! Diveste sorte! Que tal? Muito bom! Mas prova aqui esta carassa! Isto é um Cup carassa! Bem! Não podia deixar de ser! Temos que andar com o homem que desenhou Que desenhou não! Que aplicou os desenhos que o Andrei fez! Sim! Vou-me cagar todo! Mas que se foda! Mas atenção! Olha que este é o homem de peso! Não digam que o Cup vai andar a mente! É porque estamos com mais peso! Sinto e muito! Quanto é que? Passam do cheiro! Epá! O Cup agora tem mais 100kg! Carregámos lastro! Não cadaste aqui? Não! É a primeira vez! Estás te metendo aos 3! Do autódromo! Estás a tirar aos 3! Do autódromo! É! E o que é que o amor é? Não vai dar mais tempo! É o que o que é? É! É o que eu quero que o amor é. O que é isso? 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 O que é isso?